Reflexos de uma vida Um mar aberto, água que traz a melodia Sentida, vivida, a força e o desejo A voz que clama grita dentro do meu peito E sem olhar atrás abraço o que me espera Uma mentira que é precisa Não sou o que vês, nem o que tu esperas Impostora num papel que agora é meu Essa sou eu Sou eu Flor em terra estranha Mas tenho a minha luz que leva e me acompanha Só meu coração conhece a verdade Desta mentira que é precisa Não sou o que vês, nem o que tu esperas Impostora num papel que agora é meu Não sou o que vês, nem o que tu esperas Impostora num papel que agora é meu Isso é só eu Sou eu Não sou o que vês, nem o que tu esperas